Fala pessoal aqui é o Felipe Tets, seja bem-vindo a uma nova série daqui no canal ArchiCAD Flash Tips. Aqui vou trazer várias dicas em um único vídeo. Toda terça-feira às 18 horas aqui no canal, então já se inscreva, deixa seu like. Aliás, coloca aqui nos comentários qual o tema que você quer ver no próximo vídeo. Bacana? E essa aula também vai estar lá no Instagram. Então se você ainda não me segue, Felipe Tets, lá tem além de serviços de render, como eu faço, trabalho, render, vídeo e tal, tem dicas de ArchiCAD, dicas de Team Motion, que eu também dou curso de Team Motion e o que mais? Ah, vai ter uma novidade. É, vai ter uma novidade. Toda quinta-feira vai ter dicas de iluminação. Quer aprender mais de iluminação? Então, quinta do dia e já começa essa semana. Na verdade, não essa que vocês estão vendo. Essa que eu tô gravando. É, tá. Então, bora lá com Flash Tips. A primeira dica é que eu vou utilizar aqui o projeto do curso avançado de ArchiCAD. Quem quiser saber mais, tem aqui na descrição. E aí, olha só. Nessa residência, ela fica na Letoânia, do NG Architects. Eles forneceram a planta. Tenho como provar, tá? No meu e-mail. Vai que alguém pergunta. Ah, Felipe, é verdade? É verdade. E aí, eu até mandei elas, elas pedem gostar. Só essa piscina aqui não tem no projeto real. Depois eu posso colocar uma imagem aqui. E é o seguinte. Hoje, a dica de hoje vai ser o uso da ferramenta seleção. Essa ferramenta aqui, ó. Certo? Então, atenção que vai ter várias dicas. A primeira dica é ferramenta seleção. Temos duas ferramentas seleção. Felipe, mas essa barrinha não fica lá de cima? Fica aqui? Fica. Eu que coloquei. Dica 1, você pode mover pra onde você quiser. Mas vamos supor que você apagou. Dica 2, você vem janela, paletas, ó, caixa de informações. Tá aqui. E aí, você pode colocar onde você quiser. Não tem padrão. Você adapta aí aonde você quiser. Certo? E aqui, ó. Temos dois ícones. Temos um com traço fino e outro com traço grosso. O traço fino, você pode selecionar, por exemplo, essa escada e o banheiro aqui, ó. Apertar. Deixa eu apagar aqui. Apertar F5. E ele vai gerar o 3D daquela área. Olha só. Ele cortou até o carro. Dica 3, atalho O, letra O de óculos. Você pode rotacionar, certo? Olha só. Mas eu quero ver a parte de cima também, como que eu faço. Então aí, ó, voltando lá na planta, né? E aí, você seleciona aqui, ó, todos os pisos, que é um traço grosso. Ele vai ficar assim, ó. Aperta F5 e ele já mostra a parte de cima. E aí, tá igual. Pronto. Olha só. Ele mostrou a parte de cima também. E aí, temos mais algumas opções. Olha só. Temos essa opção, que é a livre. Você pode fazer o formato que você quiser. Ah, ele vai fazer uma estrelinha. Pronto. Você fez... Nossa, que estrelinha feia. F5 e ele vai fazer o 3D de uma estrelinha tosca, como eu fiz. Ela tá atualizando. Olha só. Ó, que coisa fofa. Certo? E a outra opção é essa aqui, ó. Ela vai meio que de lado, perpendicular. Por exemplo, eu faço um risco aqui. Olha só. Isso é bom também, por exemplo, quando a residência é virada assim. Certo? Ó, por exemplo, deixa eu andar um F5 aqui pra vocês verem. Ela vai atualizar. Aí, outra dica. Como eu faço pra rotacionar um projeto? Vamos supor que o meu terreno é bem encunado, mas eu quero ele... Quero rotacionar ele. Eu fico apertando o ESC. Aí ele sai. Olha só. Certo? Como que eu faço? Dá um ESC. Aqui embaixo, ó. Temos essa ferramenta aqui. Definir orientação. Tá? Você pode clicar. E aí, ó. Você rotaciona pra onde você quiser. Ok? Mas atenção. Essa aí vai mudar tudo. Não vai mudar só, por exemplo, tô com a planta abaixo aqui. Se eu fizer isso, a planta de cobertura vai continuar. Não. Vamos ver se funciona ou eu tô errado. Olha só. Vamos mudar isso aqui pra cá. Certo? Ficou assim. Vou aqui no meu primeiro pavimento. Ela tem que tá... Ó, como tá? Ela tá do mesmo jeito. Aqui. Eu mudei. Ela não vai ficar. Não tem como você colocar um de um jeito, um do outro. Certo? Então, ctrl z aqui. Não foi. Vem aqui. Posso colocar zero, ó. E ele voltou. Certo? E aí? Gostaram da dica de hoje? Comenta aqui o que você achou. O que você espera dessas dicas. E qual tema você sugere. Porque vamos ter bastante temas. Vamos fazer parede composta. Vamos fazer... Pronto. Outro dia me perguntaram. Eu baixei o objeto no... No binobject. Mas não veio configurado. Feio faltando coisa. Tem uma interrogação. Como que faz pra arrumar? Vamos falar sobre sobreposição gráfica. Combinação dos vegetais. Como criar os vegetais. Como trabalhar com cametas. E muitas outras coisas. Como criar template. Como fazer prancha do zero. Ou seja, vai ter muita coisa. Certo? Então eu te vejo na próxima terça-feira. Às 18 horas aqui no canal. Então clica no sininho. Que você vai ser notificado. Sempre quando tiver novos vídeos. Certo? Aqui vai ter vídeos. Tanto de ArcCard. Como de T-Motion. E às vezes também é de um hobby. Um hobby novo. Não é bem novo. Mais novo de transmitir. Talvez. Surpresa. Até mais. E até terça-feira. Foi isso.